Em 2006, a Bayer começou a desenvolver o Foxx Pro e há sete anos eles entraram no processo de aprovação do registro do produto. Em outubro, registramos o Foxx. Me conta um pouco sobre o diferencial desse produto que está entrando no mercado para a safra de 18 e 19. Bom, o Foxx Pro, ele traz para o produtor uma grande novidade que é o único produto do mercado que tem três ingredientes ativos que são eficazes contra a ferrugem e com três modos de ação distintos, diferentes. E isso por si só já é uma atividade, uma ação anti-resistência, que é o uso da combinação de três modos de ação diferentes. É o único produto do mercado que tem essa combinação tripla? Ele não é o único produto do mercado que tem a combinação tripla de três ingredientes ativos, mas ele é o único que tem três ingredientes ativos que continuam sendo eficazes para a ferrugem. O produto vai estar disponível na safra 18 e 19. Aline Merladete para o portal AgroLink.